Bom, agora direto para os Estados Unidos. A FDA autoriza o primeiro teste de bafômetro para detectar o coronavírus nos Estados Unidos. O Eliseu Caetano vai explicar qual é esse procedimento, como é que isso vai funcionar, isso vai ser vendido em farmácia, como é que vai se dar esse novo equipamento por aí. Eliseu. Tiago, muita expectativa em torno desse novo modelo de se averiguar se a pessoa tem ou não tem o vírus do coronavírus da Covid-19. Muito bom dia novamente para você, para a Deana, para todo mundo que acompanha o nosso Jornal da Manhã. A FDA, que é a agência que regula medicamentos e alimentos aqui nos Estados Unidos, é o equivalente Anvisa aí no Brasil, aprovou essa medida para uso de emergência do chamado bafômetro da Covid-19. Esse dispositivo foi criado pela empresa Inspect ER Systems e é capaz de detectar infecções causadas pelo coronavírus através da respiração de pacientes. É isso mesmo que você ouviu. Respiração vai ser como o teste do bafômetro já existente aí no Brasil. Inclusive, os equipamentos são bem similares, viu? Esse bafômetro que foi aprovado aqui nos Estados Unidos contra a Covid-19 identificou amostras positivas corretamente em pelo menos 91% das vezes que foi utilizado em um estudo aí com mais de 2.400 pessoas. Ele também teve um bom desempenho em um estudo posterior que avaliou a eficácia dele na identificação da variante Ômicro da Covid-19. Ou seja, além desse bafômetro identificar se a pessoa tem ou não tem o vírus da Covid-19, ele também identifica até se a pessoa está com a variante Ômicro ou não. De acordo com esse comunicado divulgado hoje pela FDA, o teste respiratório fornece resultados em menos de 3 minutos e pode ser administrado em qualquer unidade de saúde em testes móveis. O instrumento tem aproximadamente o tamanho de uma bagagem de mão, é bem parecido com o que tem aí no Brasil. A Inspect Yard, que é a empresa que está fabricando, diz que prevê uma produção de cerca de 100 bafômetros da Covid-19 por semana, cada um deles podendo fazer aí 160 testes por dia. De acordo com aqueles testes que já vêm sendo feitos aqui nos Estados Unidos, deve essa nova medida impulsionar aí a capacidade dos testes aqui nos Estados Unidos em cerca de 64 mil amostras mensais. É mais um passo na luta da humanidade contra a Covid-19 para que a pandemia enfim acabe, né, Tiago? Já estamos aí cansados dessa pandemia, mas ainda estamos vivendo nela e, portanto, todo cuidado ainda é pouco. Eu volto ao estudo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.